O mototaxista de Miracema do Tocantins, a 96 quilômetros de Palmas, teve a garganta cortada por um assaltante na noite desta segunda-feira. Assustados, os colegas do rapaz, identificado até o momento como Iraí, disseram que ele atendeu a um chamado de um homem. Armado com uma faca, o assaltante anunciou o crime, cortou a garganta do mototaxista e levou sua moto. Iraí foi socorrido e levado para o hospital e submetido a uma cirurgia. O presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Miracema fez um alerta ontem pelas redes sociais, afirmando que possivelmente o assaltante fugiu para Palmas. Ouçam o áudio. Atenção, colegas de Palmas. Ribamar, presidente do Sindicato dos Mototaxi de Miracema. Estou ligando, passando esse áudio para vocês, pedindo socorro para vocês, porque acabaram de assaltar um colega nosso aqui em Miracema. O indivíduo pegou ele e levou ele para fora da cidade, cortou a garganta dele e carregou a moto dele. Mas ele não morreu não, foi achado, passando muito mal, está fazendo a cirurgia aqui em Miracema, correndo risco. A placa da moto dele é OYB8835. OYB8835. OYB8835, ajude, por favor. Esse cara deve ter fugido aí para Palmas. Muito obrigado. Qualquer informação, entre em contato nesse telefone.